Olá amigos! Se vocês já me acompanharam pelo primeiro tour por Buenos Aires, que contemplou toda a zona central da cidade, eu os convido a conhecerem a glamourosa região da Recoleta e o movimentado bairro de Palermo. Vem comigo! A Recoleta sintetiza todas as analogias entre a capital portenha e as cidades europeias. Ao caminhar por suas avenidas arborizadas, você encontra edifícios no estilo Belle Epoque, lojas de grifes internacionais, bons restaurantes e importantes museus. Divirta-se pelas badaladas ruas do bairro e aproveite para conhecer seus principais pontos turísticos, como o Cemitério de La Recoleta. Curiosamente, o mais famoso cemitério do país, por abrigar os mausoléus da aristocracia argentina, incluindo o célebre túmulo de Evita Perón. Visite também o Museu Nacional de Belas Artes. É a terceira vez que eu visito esse museu e continuo fascinada por seu acervo, que guarda a maior coleção de arte do país. A Basílica Nuestra Senhora del Pilar, que fazia parte do Convento dos Padres Recoletos, ordem franciscana que deu o nome ao bairro. Vá até o El Ateneu, uma das livrarias mais bonitas do mundo. Não preciso falar para vocês que eu sempre me perco por aqui. A livraria foi criada no espaço de um antigo teatro da cidade. Você pode aproveitar esse clima literário para tomar um bom café e curtir uma vista privilegiada da livraria. A cafeteria foi montada no palco do antigo teatro. Visite também o Centro Cultural Recoleta, instalado em um prédio do século XVIII. Percorra a Avenida Alvear. Seus quarteirões reúnem embaixadas, palacetes urbanos e lojas de grife. No bairro de Palermo, você pode visitar o Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires, o Malba. Depois, siga para o bairro La Poca, antiga zona portuária, onde se encontra o Caminito. Chegamos ao Caminito, um pitoresco lugar da capital Buenos Aires, que respira tango e é atualmente um dos principais pontos turísticos da cidade. Vem comigo passear por esse lugar incrível. Suas casinhas de madeiras e chapas de zinco foram pintadas por um grupo de artistas na década de 50, dando vida a um bairro decadente. Um tango homônimo, composto em 1926, ajudou a popularizar a ruela, na qual, atualmente, os artesões expõem as suas peças e dançarinos caracterizados esbanjam charme e ritmo para os turistas. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais esse tour por Buenos Aires. Convido a todos a se inscreverem no meu canal no YouTube, a curtirem a minha página no Facebook Vanessa Caruso e a me acompanharem pelos próximos tours. Um beijo grande a todos e tchau, tchau!